Uou! Se inscreva no canal! E deixe o seu gostei! E siga a gente no Instagram! Olha! O que é isso? Tá brilhando! É uma luva gigante! Mas por que ela tava brilhando? Que coisa estranha! Ah! Deixa eu continuar! Uou! Ai, ai! Me deu uma vontade de tomar um Danoninho! Acho que eu vou lá! Ai, ai! Que sede! Me deu uma vontade de tomar Danoninho! Eu vou lá tomar o Danoninho! 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 Franzinha! É meu esse Danoninho! Não! É meu! Ah, Franzinha! E agora? Só tem mais esse! Eu também quero o Danoninho! E eu também, Uizinho! Não dá pra dividir esse Danoninho! Ai, é verdade, Franzinha! Ele é muito pequeno, né? Já sei! Vamos fazer uma competição! E quem vencer essa competição fica com o Danoninho! Pode ser! Pode ser! E o que você acha da gente jogar boliche? Quem vencer fica com o Danoninho! Claro que pode ser, Franzinha! Eu sou tão bom no boliche que eles me chamam de Uizinho do Boliche! Ô, Uizinho! Oi! Você tem quantos nomes? Eu acho que eu tenho 83 nomes! Eu sou Uizinho do Boliche, Uizinho do Chorvete, Uizinho do Chorvete, Uizinho do Chorvete, Uizinho do Chorvete! Pronto, Uizinho! Então, quem vencer vai ficar comprando! Isso mesmo! E quem vencer vai ser o vencedor! Isso mesmo! Então, quem começa? Vai! Só quem... Pô! Uhul! Eu começo! Toda vez! Aham! Olha a minha nova técnica! É pra cima! Vai dar certo! Ó! Hã! 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 Uhul! Strike, Frazinha! Acertei todos! Eu derrubei todos! Não tem como você me vencer! Ah, é, Uizinho? Eu tenho uma nova técnica! Ah, é? Aham! Quero ver então, mas espera que eu tenho que ir lá arrumar e pegar minha bolinha! Ah, é verdade! Vai lá, Uizinho! Pronto, arrumei tudo, Frazinha! É sua vez de jogar! Tá preparado, Uizinho? Quero só ver, eu já venci! Ah, então vamos ver! Eita! Nossa! É a super técnica! Strike! E agora, Uizinho, quem que é o melhor no boliche? Frazinha, deu empate! Como que faz? Só tem um jacute! É verdade! E agora, Frazinha? A gente precisa fazer a competição de novo! Crianças! Ah! Quando foi que você apareceu? Aqui, ó, o Flash! Flash! O Flash! O rápido! Muito rápido! Ih, sabe? Isso mesmo! Eu sou o homem mais rápido do mundo! Ô, Tio Flash! Deixa eu perguntar uma coisa pra você! Diga! O que você tá fazendo aqui? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês! Eu tenho as pedras do poder aqui comigo! Que legal, Uizinho! Muito legal, né? Muito legal! Então, eu vou dar uma pra cada um! Tá bom! E vocês vão me ajudar a derrotar o Thanos! O Thanos? Isso mesmo! O Thanos? O titã? Aquele lá, grandão? Ele mesmo! O super forte? Justamente! Ah, não! Não vou mesmo! Vou embora! Não, 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 não! Pera, 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 pera! Escutem! Se vocês me ajudarem, eu farei qualquer coisa por vocês! Qualquer coisa? Qualquer coisa mesmo! Isso mesmo! Ah! Já sei, Franzinha! Vamos pedir um monte de Danoninho pra ele! Isso mesmo! Isso é fácil! É mesmo? Muito! Quero ver! Ele vai demorar um monte pra ir voltar! Certeza, certeza! Certeza, Franzinha! Uou! Acabou! Rápido! Ele já foi... Ah, mas buscou só dois! É, só dois! Mas é claro! Se vocês me ajudarem, eu trago mais! Ah, entendi! Vamos tomar antes! Vamos! Que gostoso! Bom? Muito bom! Muito bom! Gostoso, né? Muito bom! É só se transformar? Isso mesmo! Tá bom! Ai, mas pera! Por que você escolheu a gente? Porque vocês já viraram super-heróis antes! E vocês nunca perderam! Ouvi falar muito de vocês! Ah! Você ouviu? O Flash ouviu falar da gente! Estamos famosos, Franzinha! Que maluco, né? É, mas... Super famosos na internet! Galera, pessoal! O Thanos tá solto por aí! Tá bom! Tá bom! Então vai! Pedra do poder! Ativar! Ha! Agora eu sou o Wolverine! Uou! Agora é a minha vez! Pedra do poder! Agora eu sou a Estelar! Agora vamos ver se tá funcionando o meu super-poder! Uou! Uou! Ela já sabe usar todos os poderes da Estelar! Vocês são incríveis! É, agora eu vou te mostrar como eu ganhei as habilidades do Wolverine! Eu acho que agora nós já podemos vencer o Thanos! Vamos! Vamos! Uou! Espera, gente! Ele é muito rápido! Muito! Ô, Franzinha! Espera eu! Eu não sei voar! Eu não sei correr também! Já sei! Eu consigo dar super-pulo! Que luva estranha! Eu nunca vi isso na minha vida! Parece que essas joias têm super-poder! Essa manopla é minha! Hã? Quem é você? Oh! Oh, não! Foi o Flash! Ele sempre me atrapalha! Pronto! Agora você está salva! Nossa, como você é rápido! Quem é você? Quem era aquele cara estranho? E... O que que é isso? Ah! Isso é muito complicado pra eu explicar agora! Mas fique tranquila, Princesa Mayumi! Vai ficar tudo bem! Oh! Eu vou embora! Não vai não! Oh! Estelar! O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para te derrotar Thanos! Eu e o meu irmão! Ué! Cadê o Inzinho? Ah! Ah! Agora é a minha vez! Soco de meteoro! Ah! Não! Ah! Agora o meu irmão chegou! Você vai ver só! Ah, é? Agora vocês vão ver chuva de meteoro! Cuidado, Inzinho! Você sabe que eu sou imortal, não é mesmo? E eu tenho poder cósmico! Você não é capaz de vencer nós dois juntos! Está pronto, Inzinho? Eu sempre estou pronto! Planeta Estelar! Planeta Estelar! Franzinha! Ele escapou! Não importa, Inzinho! O importante é que vencemos! Agora vamos embora! Tá bom! Nossa! O Thanos sempre escapa! Sempre! É verdade! Agora vamos! Vamos! Não! 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 Espera, Franzinha! Eu vou ter que ir pulando de novo! Ai, lá vamos nós! Então, por fim, o poder dessa manopla pode destruir o planeta todo! Ainda bem que você me salvou! Isso mesmo! Bom, na verdade é graças ao Izinho e a Franzinha, não é? O que é isso, Izinho? Franzinha, eu já disse! Eu sou o primeiro lugar do meu jogo de fazer pipoca! Entendi! Não deve ser tão difícil! Eu acho que só tenho que ligar o fogo! O fogo? Tá, eu acho que não vai ter problema, né? É só ligar assim e... Não, não! Não pode! Criança, não pode mexer com fogo! Não, 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 não pode mexer com fogo! 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 Obrigado.